Olá, meninas e meninos! Olá, meninas e meninos! Viemos aqui hoje... Fazer maldade? Domingo, pé de cachimbo, cachimbo de ouro... Nossa, não lembro disso. Um... é, vinte por as três. Nós vamos fazer o famoso almoço-janto. Por que, né? É domingo. É domingo. Domingo, é domingo. E hoje nós íamos ensinar uma receita que vai ser uma ideia legal pra quem quiser fazer no ano novo. Sim. Ou não. Pode, no caso, eu vou estar usando uma coisa, eu vou dar outras ideias pra vocês. Isso. Ou fazer no domingo, ou alguma comemoração, ou pra vocês, aí pra sua família. Exatamente. Porque é um arroz, assim, gente, bem gostoso, né? Muito gostoso. E como que chama? Arroz de forma. De forma. Não é forno. É, vai no forno, mas ele é chamado como arroz de forma. Isso. E eu vou mostrar agora os ingredientes lápis e papel na mão. Vamos lá, gente. Aqui, eu tenho quatro xícaras de arroz, já cozidinho, a moda de vocês aí, tá vendo? Pronto, ó. Sim, prontinho, soltinho. 200 gramas de mussarela, peraí, no caso, são 300, 200 pra pôr aqui, 200 pra pôr aqui no arroz e 100 pra cobertura. Isso aí. Então, são 300 gramas, 200 pra misturar e 100 pra cobertura aqui em cima. Isso, tá? 200 gramas de presunto, ó, presuntado. Gente, tem que ser ralado, tá? Isso, sempre ralado, gente. Esse é raladinho. Um copo de requeijão, 100 gramas de azeitona, uma lata de milho, uma lata de ervilha, duas caixinhas de creme de leite, tem que ser caixinha, duas. Aqui tem cebolinha e salsa, um restinho de queijinho parmesão pra mim pôr por cima, deixa eu pegar aqui, pimenta, um peito de frango cozido e desfiado, coloquei caldo de galinha, um pouquinho de cebola, um dentinho de alho, cozinhei e desfiei. E 100 gramas, 200 gramas de beco, que é 200, desculpa, 200 gramas de beco, um peito de frango cozido e desfiado, duas caixinhas de creme de leite, uma lata de ervilha, uma lata de milho, 100 gramas de azeitona, um copo de requeijão, 200 gramas de apresuntado ou presunto e 300 de mussarelas, tira sempre a cobertura, 4 xícaras de arroz, cebolinha e salsa e pimenta. E essa daqui, deixa eu pôr esses potinhos pra cá, porque não é todos, não vai dar pra mim ficar aqui em cima. Aí gente, a minha ideia é o que? Ano novo geralmente o pessoal não consome frango, porque diz que se escapa atrás, né? Exato. Então é bom usar porco, peixe, que vai pra frente. Aqui no caso, em vez do frango, vocês podem pegar sobra de pernil, que nem sobrar, quem fizer no Natal pode congelar, guardar pro pernil, né? Isso, aquela sobra de pernil. Ou é, que mais pode ser? É, pernil. Ou pode pôr atum, né? Quem gostar, atum também fica legal. Aí no caso, quem não for fazer no ano novo, não quiser usar o frango, que tem isso de, às vezes, né? As pessoas, sei lá. Exato. Acredita aqui, né? Não sei. Então não sei, porque a minha mãe, a gente sempre fez maionese, a gente sempre fez peito de frango de ciado, então não sei. Sei lá. Mas é uma ideia, pôr no novo, que é bem gostoso. Quem quiser pode pôr amêndoas em lâminas, pode pôr uva passas, tá legal? Ó, aqui primeiro, gente, a Débora vai colocar os secos, tá? Sim. Misturar com arroz todos os sequinhos. Cebolinha salsa, que eu adoro. Esse mais, eu põe a mais. Pode ter certeza. O milho. Aí vocês usam a criatividade. Quem não gostar de milho, não põe. Quem não gostar de ervilha, não põe. Põe o que vocês gostam, né? O legal é fazer com que todo mundo coma. Uhum. Põe aquilo que todo mundo gosta. Vou dar uma mexidinha. Agora, olha, gente, só isso aí já estava bom, né? Só assim. Gente, vocês viram que ele vai creme de leite, ele vai requeijão, por quê? Ele vai ficar bem úmido. Sim. E ele vai para o forno, né? Então ele vai ficar bem gostoso, vamos dizer assim. Hum, quem não gostar de azeitona, não põe. Aí vocês usem a criatividade. O nosso, eu estou usando a presuntado, tá, gente? Que é mais em conta, então eu estou usando a presuntado. Com certeza. É, rende bastante, hein, gente? Rende. Eu falei, ah, não sei se vai render muito, não. Não, foi para ela que ia render. O negócio cresce quando vai pôr umas coisas aqui. Exatamente, vira maionese, né, ó. Vai pôr umas coisas, cresce, que é uma beleza. Eu estou deixando para pôr os líquidos por último, porque ele vai agregar, vai ficar bem mais difícil de... Mexer. Agregar os nossos ingredientes aqui, né? Por isso tem que fazer assim. Vou pôr para cá, isso aqui para cá. Não estou esquecendo de nada para lá, não. Não. É, eu vou ter que pôr meu frango ainda aqui, meu Deus, gente. Não vai caber. É melhor já pôr na forma? Não, porque eu tenho que misturar. Ah, é, eu tenho que misturar, tá certo. Tem como? Não existe essa possibilidade. Pera aí, gente, nós vamos ver. Já que eu peguei esse bol da Erika, beijinho para a Erika. Erika! Mandou, a Erika, aquelas potinho verdinho, ela que me mandou também. Nossa, olha isso, gente. Mas usa tudo que vocês mandam, viu? Olha o tamanho que está aí. Ah, e rende, hein? Bom para a família. Vocês viram? Quatro xícaras de arroz, mas vai bastante misturinha aqui, né? Uhum. Tem que estar mexendo. Vocês têm que agregar. Aí, se ficar muito comprida essa parte que eu estou mexendo, eu dou uma aceleradinha no vídeo, porque pode demorar, porque eu vou agregar bem aqui, tá? Ah, mas o povo gosta de ver você agregando. Essa é que é a parte boa. Gente, quando você só procura a vida, às vezes o pessoal, que nem outro dia, aconteceu do menino. Menino, Ian? Foi, foi menino. Perguntando da batata lá com bacon e queijo. Coloca assim, que nem batata frita com bacon ou queijo, Debian. Sempre no final que vocês estiverem procurando alguma receita, é Debian. Porque vai direto. Eu coloquei o Punhan aqui, ó, na busca, na loop. Caiu em todas as minhas batatas. É mó barato. Você põe no Google, qualquer desses buscadores, final DEB e Ian. Separado, tá, gente? Não põe junto na hora da pesquisa. Põe junto que sai também, que eu já fiz o teste. É. Mas você colocou lá, gente, sai na hora em cima da gente. Olha que bonito que é esse arroz. Agora imagina umas lâminas aqui de amêndoas ou... Nossa, deve ficar muito bom. Nozes. Nossa, creme de leite. Creme de leite. Isso aqui vai dar umidade no nosso arroz, né? Eu já vou pôr o requeijão também, tá, gente? Olha, eu não copo. Que chato, gente. Ai, um requeijão. Tudo que eu não gosto, né? Tudo que eu não gosto. É um copinho. Esse aqui, se não me engano, é 200 gramas. 200 gramas. Aqueles copinhos normais, gente. Pequenininhos, aqueles copinhos pequenininhos que você fala, por que que é tão pequeno? É, você fica falando, por que é só isso? Aí você fala, acabou. É igual a Yakult, né? Yakult. Acaba. E ele, o creta, tá vendo? Eu vou dar uma misturada assim aqui por cima, porque aí o creme de leite me ajuda a diluir o requeijão. Isso, que vai ficar mais fácil de mexer. Agora nós vamos agregar. Nossa, não tem como ficar ruim isso aqui, não, né? De jeito nenhum. O senhor Wilson. O senhor Wilson. Ele fala que não tem como ficar as coisas, ele não vale. Ele fala que não vale, né? Ele fala que não vale quando a gente agrega muita coisa gostosa. Que não tem como ficar ruim, ele fala. Exato, olha lá. Você viu que chato, né? Requeijão, né? Canadá, Japão. Japão, aí pro povo do Japão, abraço. Massa beijinho, pessoal do Japão, pessoal, sabe, do Norte, que manda beijo, da Bahia. Gente, todo lugar do mundo, cara, a gente fica assim. Gente, nós estamos em tudo quanto é lugar, gente. Uhul, obrigado! Então a gente fala, manda beijo pra Bahia, pra... Amazonas. Amazonas. E já teve gente de Rondônia também, gente. Se quiser que manda beijo pra alguma cidade, aí é só falar que não é isso. Nós vamos mandando aqui, tá, mãe? É. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, um beijo pra todos aí. Todos os grupos do Face, que estão sempre lá, com tanto carinho, recebendo a gente que faz vídeos. Com certeza. Eu participo de muitos grupos, né, gente? Não só os meus. É. E assim, as pessoas, os moderadores, só tenho a agradecer, assim, o carinho de todos. Ai, gente, olha isso. Ó, tá vendo como ele fica bem agregado, ó? Nossa. Tem que mexer bem. Tem que ficar ruim? Não, lógico que não. E esse queijo, imagina na hora que esquentar. Como é que vai ficar esse queijo aqui dentro? Eu vou fazer puxa, puxa. Puxa, puxa. A Miria, o do Elito, adora, né? Ela fala puxa, puxa, né, amiga? É. É, aí, ó. Agora, né, põe tudo aquilo ali pra lá e traz a forminha para poder... Puxa. Puxa. Nina. É, sempre tem, quando não é o bolinho. Sempre, sempre. Sempre tem um. Ó, agora, aqui tá untado só com azeite. Sim, gente, só tá untado com azeitinho. Agora eu vou... Olha essa parte agora, gente. Vou esparramar aqui. Sim. Olha. Depois, né, a forma retangular é grande, eu acho. Eu falei pra ela pegar grande, gente. Ela não quis pegar grande. Não, falando, eu ia pôr numa redondinha, pequenininha. É. É, vai dar. Bem lotado, mas vai dar. Vocês viram que rende, né, gente? Aí, pro final de ano. Nossa, gente, rende pra caramba. É tipo um... Um bastantão mesmo. Ó. Dá pra umas dez pessoas de boa. É. Porque não comam tanto. É. Agora, se for dez pessoas, assim, tipo Ian, não vai dar. O que é meu pão do bloco aqui? Peraí, gente. Dez pessoas, tipo Ian, esquece. Ainda mais quando vai queixo. Uhum. Esto não existe. E quiser fazer com carne também, gente. Eu não testei ainda com carne desfiadinha. Mas eu acho que não tem como ficar ruim, viu? Não, não tem. Quem quiser pôr carne, sabe, desfiado. Ou às vezes uma carne assada, sabe, sobrou. Ah, deve sobrou carne assada. Pode, pode. Então, gente, vocês vão ter literalmente um negócio... Porque carne combina com queijo, presunto, então... Bom, combina com tudo. Pronto. Pronto. Agora nós vamos levar para o forno. Calma, eu nem terminei. Eu ia estar com o prato. Tem pouca cobertura aqui ainda. Ah, eu esqueci da cobertura, gente. Olha que coisa. Não, a pessoa aqui dentro tá com fome, né, né? Vocês acham, imagina. Nem um pouco. Eu esqueci da cobertura, gente. Como assim? Aí vocês dão uma ajeitadinha, assim, quando não tiver alguém, te ir aparecendo e terminar. É, desculpa aí, gente. Foi mal. Vocês viram que fica bem úmido, gente? Bem gostoso. Ah, mãe, minha mãe que gosta, assim, de arrozinho. A fome foi demais, gente. Eu esqueci da cobertura. Esqueci do queijinho, gente. Ah, aquele queijinho que nós reservamos. Olha lá, ó. Tem que pôr o queijinho, gente. Como assim? Não vai ter queijinho em cima? Esqueci. Até nessa, né? Ah, nossa senhora, só eu mesmo. Esqueci do queijo. Só você. Como é que eu vou fazer puxa-puxa? O que nós guardamos o queijo? Para fazer puxa-puxa. Olha, gente. Não tem como ficar ruim, gente? Nem um pouco. Olha isso, olha isso, olha isso. Não tem como ficar ruim isso aqui. Olha isso, olha isso. Né, Zeru Wilson, Débora? Ai, que maravilha. A Xara. Quem gosta de queijo puxa-puxa nas maldades falando? Uhum. Uhum. Bom, vou pôr esse parmesão aqui, ó. Só um pouquinho, ó. Só para a Débora, só para dar um tchan. Um pouquinho que ficou de parmesão. Arruma aí. Tá vendo? Aí, né? Você pode jogar orégano, mas eu não vou jogar não, gente. Porque o orégano eu acho que ele tira muito gosto, às vezes, da comida. Quem quiser, pode. Uhum. Agora, um pouquinho de azeite. Uhum. E vai para o nosso forno. Gente, está tudo cozido aí. É só para descer para o queijo esquentar e derreter aqui em cima e dentro também, né? Para virar puxa-puxa. Tipo uns 20 minutos, eu acho. 25, forno pré-aquecido. Uhum. Uns 15 minutos, pelo menos. 180 graus. Não precisa de papel alumínio. Vai direto para o nosso forno. Olha que lindo. Uhum. E aí, vocês já sabem, né? Já, já eu volto. Já, já nós voltamos, gente. Tchau. Ai, ai. Então, gente. Olha aqui. Saiu, ó. Queijinho. Agora o Ian vai segurar um pouquinho aqui. Eu vou pegar a colher que eu esqueci. Agora vocês vão morrer. Já, olha. É, ó. De vontade. É, isso vai ou não? Nossa. Nossa. Ele já tem queijinho puxando, hein? Já. Não tá legal. Não, tem que pegar a espátula. Pegar essa aqui, ó. E aí, foca aí. Foca aí. Foca aí. Vamos lá. Ah, não puxou. Ah, não. Aqui o queijo tá caindo puxando, hein? Mas não puxou de lá de dentro. Lá de dentro. Você até mal queia. Maldade. Não, eu ia querer fazer aquele puxa-puxa de ser sofrido. Nossa, caiu até fora do prato. Meu Deus. Pera aí, ó. E aqui é puxa-puxa, né? Pera aí, gente. Ah, então vai, ó. De ladinho. Ah. É isso. Ah, tá todo puxa-puxa dentro. Só que dentro tá misturado, né? Bem, ó. Olha lá. Aê, agora sim. Ai, ai, né? Agora sim. Não vai, né? Vamos às vítimas de hoje. As vítimas. Jonathan William de Uberaba. Jonathan William de Uberaba. Olha lá o queijo puxando. Ela é isso que eu gosto, tá? Ah, isso que ele gosta, gente. Vocês viram de fazer maldade pra vocês. A nossa amiga Sueli Silva. Maldade, olha lá. Olha lá, não tem queijo puxando, né? Mas Sueli... Tá bom assim queijo puxando? Nossa senhora. A Nilda. A Nilda. Dona Nilda. Né? A senhora. É, maldade. Porque fazer maldade faz bem, né? Uhum. A Bruna Nascimento. E beijinho pra todos vocês também, né, gente? Bruna Nascimento. E agora essa parte. E tem a Simone, que é a namorada do Miguel. Pera aí, deixa eu pegar aqui um negócio. Pera aí, gente. Eu vou sair um pouco fora. A Simone, namorada do Miguel, né? Porque... Olha lá. Queijinho puxando. Simone, namorada do Miguel. A gente já falou que o nome dela agora é Simone, namorada do Miguel. Você já sabe que você tem que mudar a sua data, a sua certidão de nascimento, sua IG, pra Simone, namorada do Miguel, né? Não tem jeito, então. Quero também aproveitar, eu ia fazer maldade pra Rosângela Pedovali. Ela me mandou um cartãozinho de Natal. Tô mostrando só o nome dela. E não só pra ela, como... Pra Odete. Pra Odete, que ela colocou assim, ó. Nunca se esqueça que aqui em São Caetano do Sul, vocês têm duas amigas. Com muito amor e carinho, Rosângela e Odete. Ah, pra vocês. Então, muito obrigada pelo cartão, amiga. Ó, gente, que lindo. Olha. Ele brilha, né? Ele brilha, né? Adoro tudo que brilha, vocês sabem, né? Olha que gracinha, ó. E vai pra minha árvore de Natal. Vai. Quero mandar um beijinho também pra todos vocês aí que nos assistem. Muito obrigado do fundo do coração pra todos vocês aí. Tô muito feliz que um monte de gente mandou um recadinho falando que a gente vai estar na ceia de Natal, porque vão fazer as receitinhas. Bom, gente, muito bom isso. Eu me sinto muito honrada em saber, né? E é muito gostoso, gente. Eu não explicava saber que vocês vão estar fazendo a ceia com um monte de receitinhas de Debian. E essa vai ser italiana. Essa vai pra uma pessoa na Itália. Italiana. É. Vai pra Denise Estefanini. É, maldade. Tá vendo? Com carinho, né? Na Itália. Diretamente pra você na Itália com muito queijinho, tá? Muita maldade. Então, se vocês gostaram da receita, dá um joinha pra ajudar o nosso canal. Seu joinha é muito importante. Compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Chama os amigos pro canal. Se inscrevam, quem não for inscrito. E obrigada por esse carinho. Agora eu vou almoçar, ó. Já são três e meia. Né? Porque só o Ian comer e isso é sacanagem, né, gente? E eu não. Olha lá, né? Ele quer terminar fazendo muita bruxice. Nossa, Ian. Meu Deus. Bom, o que você achou, Ian? Você nem falou, fica bem molhatinho. Super molhado, delicioso. O gosto do bacon pega quase todo. Muito bom, né? Muito bom. Então é isso, né, gente? Falar mais o quê? Não falar. Corre pra cozinha pra fazer, né? Como diz o Pururucão... Ou prepara na sua ceia. É o Pururucão. Como diz o Pururucão, bora no mercado comprar as coisas pra fazer. Beijo pro Pururucão, pra Miriam, pro Daniel. Tchau. Beijo pra todos vocês. Beijo pra todos vocês. Beijo pra todos vocês. In a one-horse open sleigh O'er the fields we go La me